Já nasci com o espírito de vencedor, mas já é de uns anos que a mente tá milhão Tenho consciência, várias coisas passo, mas sou firme e forte nesse louco mundão Forte abraço pra todos que acreditam, nas minhas orações Jesus estendeu a mão Sei que eu vou chegar, pai, eu sou um vencedor, não quero ser mais um no meio de um milhão Mora lá, família brasileira! Já levanta a mão, geral e família acerta, no máximo respeito, vamos que vamos Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, esketista, ladrão Geral levanta a mão, geral levanta a mão Os mano, as mina, esketista, ladrão Os mano, as mina, esketista, ladrão Não importa como você é, pois isso aqui é união Você é o Renan, e disso eu sei, mas é só DJ Nem se fosse o Renan da P, aí ia ter um bom DJ Pois é, pede meu MC aqui, mas eu argumento Eu também não sou DJ, porque aqui eu represento Mas eu sou bom MC, e MC tem argumento Mas por ano e sempre vou ser tratado um mau elemento Então, eu quero o Mac se foda, tio Só fazer estilo na roda, viu? Não por views, não por grus Eu faço isso porque tá em mim Que eu também venho de outro barril Como se eu fosse um bode Mas essa porra é um barril de hip-hop Por isso todo adversário se fode Ah, por isso mesmo, truta, que eu vou te bater Né, tiro de fuzil Aê, parceiro, não adianta ter um barril Se ele dentro, tá todo vazio Aê, parceiro, cê sabe mesmo Vou te mostrando a rima já em tédia E com certeza, eu não sou Renan Diz isso daí, eu sou Renan das prévia Aê, malandro, então cê tem que respeitar agora Manda o freestyle, até porque Não é Renan da Penha Manda o hijado a detalhe Aê, maluco, sabe por quê? Que eu não sou o Renan da Penha Que eu sou o Renan do empenho Que odeia o senhor de engenho Aê, maluco, cê sabe mesmo Que eu mando na parada O bt-pira, eu vou te mostrando essa caminhada Eles acham que só o JK e o povo Vou te mostrando, eu mando na parada O Renan Ziba é lá da Zona Norte E vai mostrar que Guarulhos não é nada Aê, família Primeiro round certo Barulho, quem curtiu A Zima de JP Aê, galera, quem tá feliz Vou te montar a mão A之前 Viu, uu, 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 uu uu O preferably Vai girar o ferro Vai girar, vai Vai girar o ferro Ah, 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 ah Isso mesmo, eu falei de GR Só que só você que é o vacilão едora, por que o Gilão Representa menos o Jota que não E aí, maluco? Sabe por que cê é vacilão? Porque o fone não é nada se não manda informação A sua informação é apenas um direct Eu vou te mostrar como que eu faço fácil, fi Aê, maluco? Sabe por que? Puta que pariu É fácil, fi, igual fazer um fio a fio Aê, sabe por que? Isso já se encrenha Você tinha falado lá do Renan da Penha Aê, vai pra puta que pariu Não sou Renan da Penha Sou Zona Norte do Jardim Brasil Mas aqui eu vou além Só que rimando aqui você não é ninguém Guarulhos não é nada, eu mando conteúdo Mamonas, mota, barreto e JP Imagina se fosse tudo Aê, 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 aê Mas não importa, porque pra mim cê não é queimada Aê, sabe por que? Que cê não tá firme e forte Todas as suas frases são cheias de suporte Por isso que você é que tá sem norte Que ironia, na aldeia só o Prado que é Zona Norte Você é porcaria, porque não faz a poesia Por isso agora capota como fosse um pódio Olha essa métrica Você é patético, não importa Cê tá ligado que eu sou dessa métrica Enquanto a sua rima não fica bonita Sua cara nem é bonita, nem sede, tá no rétrica Vencerou, 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 vencerou Vem ficar foda Vamos lá família, torcendo o Rolders Vamos lá família J.P começa, família Vamos do pouca Vamos do pouca Eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Que tem diabetes Hopi Hopi I.P Oh, tipo assim Ele disse que não era nada quando falou de Guarulhos Eu vim da estudante, mas não é uma questão de estudo Nada, igualzinho quando Deus fez o mundo E aquilo que não era nada em sete dias virou tudo É de fronta de Facebook Mas tá ligado que aqui não tem o truque Sabe por que que eu sou sensei? Pra do é zona norte Tu aprecia o monstro que eu criei Mas sabe por que que você que tá panguando O monstro que você criou hoje em dia tá te matando E agora você toma tapa, Facebook Fica com a foto, eu fico com o Kappa Ele é o monstro, só que é o monstro das batalhas Renan é como das músicas, um menor tralha E quando eu rimo, suas pernas tremem Enquanto você tá em busca de folia Tô em busca do Krami Você falou que você escreve a letra Agora acordou monstro e você vai arrumar treta Porque você não anima o baile Você não viu meu podcast O que você faz de letra eu faço de freestyle O que você faz em 30 segundos eu faço em uma punchline E aí maluco, sabe por que essa rima é tonta? GR é isso aí, sua fuck de frase pronta? Não, não, GR é muita coisa e eu não vou provar por você Mas aí, sabe que eu vim te responder GR é vários caras e aqui eu vou te dizer Igual eu Rafa Moreira e adivinha o Mike hoje é você Você vai me jogar no chão? É isso mesmo? Você que é vacilão? Você é monstro ou é pectoy? Então da próxima vez, Fred Faldeia chama outro artista boy Vamos família! Caralho! Ae, vamos que bom caralho! Você é louco! Família, terceiro round na casa, certo? Barulho, quem curtiu as rimas de JP? Ooooo! Renanzinho! Ooooo! JP, próxima fase, barulho demais, Renanzinho, bom demais! Vamos pro Renanzinho aí família! Vou te falar os bagulho, certo mano? Mas é porque hoje eu vi uma parada que mexeu muito comigo Falei com os moleque ali fora, tá ligado? Não sei se você está ciente Mas hoje o tubarão acabou perdendo a mãe dele, tá ligado? O tubarão cola aqui na aldeia, mano Eu vi o bagulho vindo pra cá, tá ligado? E aí roubou minha brisa, mano Eu tava no trem, eu falei, mano, tô desnorteado, certo? E aí eu não sei se nós puxamos um minuto de silêncio São o Pai Nosso, todo mundo mesmo, mano Em homenagem a ele, mas acho que o Pai Nosso é mais cabível, certo? Sem querer desrespeitar a religião de ninguém aí Mas em homenagem tanto a ele quanto a mãe dele Porque, mano, só que tá ligado, mano Não precisa nem falar muito, certo? Aí tu, mano, eu tô com você, irmão, independente Certo, mano? Vamos puxar o Pai Nosso depois de uma salva de palma aí na humildade Que eu não podia deixar de fazer isso pelo moleque, certo, rapaziada? Então vem assim Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos aqueles que estão ofendidos E não nos deixeis cair em tentação Pai do nosso mal Amém É isso mesmo, família Aplausos Já nasci com o espírito de vencedor Mas já é de uns anos que a mente tá milhão Tenho consciência várias coisas a passo Mas sou firme e forte nesse louco mundão Forte abraço pra todos que acreditam Nas minhas orações Jesus estendeu a mão Sei que eu vou chegar, pai, eu sou um vencedor Não quero ser mais um no meio de um milhão Minha dona China tá esperando em casa Quinta no estúdio, pode descansar Tô fazendo música, não é coisa errada Mas tenho certeza isso vai virar Não vai lavar prato, você vai ser rica